A pérola querida, pérola bem espacial, nível hard, é, a pérola agora tem um montão de nível que eu nem sei mais, mas ela é uma pérola porreta, uma mulher aí que eu tenho certeza que vai ser a próxima a alcançar os próximos níveis. E me ajuda a receber com uma forte salva de palmas, Júlia Rajagabagli, ah, falei o nome todo certo, aí sim, bom demais, deixa eu destacar ela aqui, pronto. Olá, bom dia, bom dia, obrigado pelo convite, todo mundo me ouvindo bem? Adel, Cia, Isabelle, Patrícia, Arta, é vocês que eu tô vendo aí. Gente, bom dia, prazer sempre muito grande estar aqui com vocês, sempre dá um frio na barriga, mesmo sendo diamante, tá? Uma vez o Aldaí falou pra mim que se a gente perdesse esse frio na barriga é porque a gente parou de se apaixonar pelo negócio, então não é que eu fico nervosa pro resto da vida. Não sei, depois eu vou até perguntar pra Gliss, que é aí do teatro, perguntar se é assim mesmo, né? Se o frio na barriga continua pra vida toda ou se uma hora passa. Bom, gente, mas isso é bom porque puxa o nosso melhor, né? Faz a gente sempre querer dar o nosso melhor, sempre puxa a gente pra cima. Então, eu não sei se tem muita gente nova aqui de câmera aberta, eu acho que eu conheço todo mundo, pelo menos eu tô passando aqui pro lado. Quem tá de câmera aberta, acho que já são rostinhos conhecidos aí, né? Ou da minha rede, ou de outras redes que sempre tão aí no Mastermind. Mas se você não me conhece ainda, prazer, tá? Tá falando com você. Bom, eu me chamo Júlia, como o Iago falou, sou diamante aí da companhia. Tenho três anos de negócio, cheguei nesse patamar de diamante com um pouco menos de um ano e meio de negócio, um ano e três meses. E correndo agora pro Elite, né? Tenho certeza que em breve, poucos meses aí, ontem a história do Fernando Tavares também espelhou pra caraca, né? Quem tava ontem aí no nosso alinhamento viu o cara, pô, tantas limitações aí, né? Que tantos, quantos de nós, às vezes, passando pelo que ele passou, não teria tido a força de continuar. E ele não só continuou quando mesmo a equipe caindo, ele foi pro nível seguinte. E são histórias dessas que a gente tem que ouvir, por isso que a gente tem que estar entre os melhores, não tem que dar ouvido, né? Pra quem coloca a gente pra baixo. E, gente, bom, um pouquinho de mim, pra quem não me conhece. Alguém não me conhece? Coloca aí no chat, quem não me conhece. Senão a gente pula as apresentações, vai direto pro conteúdo. Se todo mundo me conhecer, é coisa boa, né? Caroline ainda não me conhece. Prazer, Caroline. Acho que a maioria já conhece. Prazer também. Bom, gente, então bem rapidamente, né? Como eu falei, tenho três anos de negócio. Além da Rinodê, eu sou casada com o Rodrigo, ele deu um mastermind ontem, de ontem. Não me lembro agora mais. Ontem e ontem, né? Porque ontem foi o plantão. Ele deu um mastermind anteontem, então quem viu um mastermind anteontem, eu faço um negócio junto com o Rodrigo, ele é meu esposo, né? Eu sou até hoje em paralelo aí com a Rinodê. Eu faço faculdade de farmácia. Então, se alguém falar pra você assim, não dá tempo de fazer esse negócio em paralelo, me chama que eu troco uma ideia. Porque quando eu comecei esse negócio, três anos atrás, eu fazia doce pra festa, estagiava em indústria, fazia faculdade na federal, também fazia o negócio. Nos domingos, eu toco na minha igreja e cuido das crianças do berçário da igreja. Mesmo na quarentena, eu tô fazendo vídeo do berçário da igreja. Então, assim, dá pra fazer esse negócio em paralelo. Isso não é desculpa. Essa é a primeira quebra de objeção que só com a minha história de vida, se a pessoa sai do meu lado falando que não tem tempo de fazer um negócio, é porque ela realmente não entendeu nada, né? Então, eu tinha um milhão de dificuldades em termos de tempo pra fazer esse negócio. Eu pegava cinco ônibus por dia na época. Eu só conseguia estar fisicamente em alguma franquia ou sistema nas quintas, no final da noite. Eu chegava atrasada pro sistema de quinta-feira, direto da aula. Eu pegava um ônibus, saltava na Leopoldina. Quem não é aqui do Rio de Janeiro? É um lugar extremamente escuro à noite. Só passa ônibus e mendigo à noite ali naquele lugar. Eu saltava ali quase dez da noite pra pegar o finalzinho do sistema do Sul América. A minha patrocinadora incrível, minha Chará, Julia Salles, próxima é Diamante, aí também no time. Ela recebia os meus convidados. Então, se você é convidado e você tá aí, tenha certeza que você tem um acompanhamento incrível dessa equipe, tá? Você não vai ficar sozinho. Se você tem alguma limitação de tempo, alguma limitação que seja. A sua linha sem dente tá aqui pra agarrar na sua mão e te puxar junto. Então, ela recebia os meus convidados. E eu chegava no final pra tirar as dúvidas deles e tudo mais. E no sábado, eu só tinha quinta e sábado pra fazer esse negócio. Quinta atrasada e no sábado. O meu esposo, ele dava aula sete da manhã. No sábado, a gente ia direto da onde ele dava aula pro sistema que o Iago tinha no Largo do Machado. E ali eu aproveitava pra chamar todos os meus amigos da Zona Sul, que eu tinha feito ensino médio, ensino fundamental numa escola da Zona Sul. Falei assim, vou chamar todos os meus amigos aqui no sábado, que é o dia que eu tenho. Então, eu concentrava. Sábado, eu saia de lá, era caseira. Então, gente, se você tem pouco tempo, relaxa. Dá pra chegar a diamante, tá? Eu fiquei por um tempinho aí com a faculdade trancada, sim, mas logo em seguida eu voltei. Então, dá pra fazer esse negócio paralelo. É questão de você saber onde está a sua prioridade. Ontem, por exemplo, eu tive duas aulas de faculdade. As duas, faltando 30 minutos pra acabar, como eu sei que vai ficar gravado, né? Porque tá sendo tudo online. Eu saí pra ajudar o time. Em uma delas, eu tava no meio da aula, surgiu o fechamento. Gente, eu vou pro fechamento, que é na hora. Depois eu termino a aula. E na outra, eu tinha o alinhamento com a equipe do Iago. Também saí no meio. Então, assim, terminando aqui, tenho duas aulas pra botar em dia. Mas se você se organizar, você consegue fazer esse negócio, tá, gente? Bom, esse é um pouquinho da minha vida, né? E agora eu quero falar com vocês um pouco, né? Sobre já o mês de setembro. Setembro já começou, tá? E setembro não tem 30 dias. Coloca na sua cabeça que setembro tem 10 dias. Qual a meta que você quer bater, ou que você quer confirmar aí a pontuação que você quer alcançar no dia 10 de setembro? Você tem que ter isso em mente. Acaba com essa história de que, ah, o mês tem 30 dias, se não fizer até dia 10, até dia 15, ainda tem mais duas semanas pra puxar? Não, o fechamento é dia 10. Então, quantos pontos você fechou o mês passado? Você já fez o levantamento? De quantos pontos você fez? Qual o bônus que você ganhou? Quantos ativos você teve? Porque não tem como você puxar melhoria se você não sabe nem como foi o mês anterior. Então, você tem que ter fechado ali, né? Quantas pessoas foram qualificadas no seu time? Se o seu time é só você. Eu fechei meu VIP 600. Eu consegui fechar meu VIP 600 até o dia 10. Quantas pessoas eu tive ativas? Enfim, os números do seu negócio, você tem que ter anotado. Quanto você fez no mês passado pra você saber o quanto você quer fazer esse mês. A gente sempre tem que pensar antes de mais nada em reafirmar a graduação que a gente teve no mês anterior. E se o mês vai até dia 10, você tem que falar até dia 10 eu tenho que estar batendo esse nível de novo. Então, se esse mês agora você foi prata, até dia 10 você tem que estar com 5 mil pontos. Você tem que ser prata. Os pré-requisitos de prata, PML, tudo bonitinho. Se eu bati ouro esse mês, até dia 10 eu tenho que ser ouro. Se eu bati safira, até dia 10 tem que ser safira. E, gente, dá pra fazer. É totalmente possível. Eu e meu esposo, desde que começou a quarentena, que a gente tem essa meta. Dia 10 eu tenho que ter no mínimo a pontuação que eu tive no mês anterior. Todos os meses a gente conseguiu chegar pelo menos perto. E esse mês a gente ultrapassou o que a gente tinha feito no mês anterior até o dia 10. Então, a coisa tá acontecendo. Então, eu tô falando aí que em poucos meses o Diamante Elite, mas quem sabe aí já é mês que vem, esse mês, enfim, a gente tá correndo. E, de verdade, no online, você chama aquele seu amigo de outra cidade, de outro estado. Ah, é, a Patrícia foi morar até em outro país, né? Ficou esse amor de gente aí em outro país. Online dá pra puxar todo mundo. Online você não precisa ser privado de chamar ninguém. E se a pessoa ficar de mal com você, como às vezes acontece, ah, esse negócio é pirâmide e tal, você nem precisa olhar pra cara dela, fisicamente, ali, pessoalmente, que mal vai fazer pra você, né? Nem vai fazer mal. Ruim era você pegar o ônibus, sair de casa, no meu caso, que morava em Jacarepaguá, pegar a serra, ir pro shopping lá longe da minha casa, pra, no final do plano, a pessoa falar esse negócio é pirâmide e sair com o rabo de mim. Isso doía. Agora, eu de casa, né? Botar uma roupinha, passar um batom, ligar a câmera, ela falar que é pirâmide, nem dói, gente. Tá à distância, você nem sente isso. Então, assim, chama todo mundo, pergunta assim, você tá livre? Tem 15 minutos pra conversar? O que que eu, Júlia, fiz muito, tá? Porque em três anos de negócio, convenhamos, quem fez curso de inglês comigo já viu o plano, quem estudou comigo na escola, no técnico, na faculdade, já viu o plano, a família, os vizinhos, todo mundo que eu tinha contato mais próximo da minha religião, de tudo, já vira o plano. Então, como que eu faço? O contato frio, obviamente. Eu não vou deixar de mostrar plano, ah, minha lista acabou. Isso é coisa de amador, a lista não acaba, né? A lista é viva. Como que eu faço pra mostrar plano? Saio na rede social, saio fazendo contatos novos. Tô com três acompanhamentos quentes pra iniciar tudo o contato do Instagram, fora os do Rodrigo, né? Porque a minha lista é minha lista, a lista dele é a lista dele. Aqui a gente não divide trabalho, a gente multiplica por dois trabalhos, né? Os dois fazem. Então, como que eu fazia? Chamava a pessoa, explicava bem o básico ali, criava um rapó, elogiava o Instagram da pessoa, descobria uma dor, um sonho dela, quando era possível, e perguntava, pô, você tem 15 minutos pra gente bater um papo, pra eu te explicar melhor? Tenho sim. E puxava. Aí a gente fazia até o que a gente chama de o pré-plano, né? Que aí você vai ter aquele bate-papo inicial ali com a pessoa antes do plano. Chamava a pessoa, batia aquele papo, quando eu via que a pessoa tava muito interessada, eu perguntava, você tem mais meia hora pra gente conversar já agora? Ou precisaria marcar um outro horário com você? Se ela falasse que tinha, o pré-plano emendava em plano, eu me fico, tava conhecendo a pessoa ali, agora eu já virava plano. Se a pessoa falasse que não tinha, jogava ela no sistema de mais tarde, ou dava o plano pra ela no horário que ela podia, dia no dia seguinte. Então é assim que eu fiz. É plano atrás de plano, plano atrás de plano. No primeiro mês de quarentena, eu e o Rodrigo, a gente deu quase 100 planos em um mês e a gente nunca tinha trabalhado de maneira online antes. Sempre que tinha sido pessoalmente. Por quê? Força de vontade e decisão. A gente sabia que se a gente não fizesse, o nosso time não ia fazer. Porque ninguém tava acostumado com essa situação de online, né? Então se a gente não puxasse, se a gente não mostrasse que era possível, ninguém ia fazer. E o que que aconteceu? A gente nunca tinha feito prospecção antes pelo Instagram de pessoas novas. Eram raros os casos. A gente mostrou quase 300 planos pra cadastrar três pessoas. Só que hoje a gente tá fazendo mais do que o dobro do que a gente tava fazendo de pontuação antes da quarentena. Eu te pergunto, valeu a pena? E de verdade, online, nem parece que eu mostrei 300 planos. Parece que eu mostrei 30. Porque eu botava 10 numa reunião, botava 5 na outra. A gente nem sente, a gente só faz, né? Eu mal olho pro VO. Eu pego, começou a semana. Eu tô com essa pontuação. Beleza, vai, 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 vai. Eu olho o VO pra eu ver quem tá ativo, quem não tá. Agora, a minha pontuação de PG, eu só trabalho, filho. Quando eu vou ver no final do mês, caraca, bateu, ó. Quem diria, né? Então, assim, eu olho pras metas menores do meu time. Eu abro o mapa de rede e tal. Mas a minha meta, assim, da minha pontuação de grupo total, do que eu espero, eu quando vou ver já foi. Porque eu simplesmente peguei e trabalhei. Então, eu queria fazer com vocês pra vocês saberem como desenhar o seu mapa de rede. Provavelmente, quem falou aí que ainda não me conhecia, é novo no negócio, né? Deve estar no seu primeiro mês. Então, às vezes, não sabe ainda como desenhar a sua meta. Eu não fiz slides, tá, gente? Então, vai ser aquele, aquela coisa na conversa, porque foi um pouco em cima. Eu vou até pegar uma folha em branco aqui pra ver se facilita alguma coisa. Eu quero ensinar pra vocês como que vocês têm que pensar pra vocês desenharem a meta de vocês. Porque a meta de vocês, se vocês não tiveram os 10 passos, provavelmente, ou a rede de vocês já marcou um 10 passos pra hoje, ou o patrocinador de vocês vai puxar vocês pra terem um 10 passos essa semana ainda, que a gente sempre dá no início do mês. Mas nos 10 passos, a gente fala isso, que a meta, ela tem que ser Marte. Tem que ser Marte. Cadê? Deixa eu pegar uma caneta aqui. A meta, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante, ela tem que ser temporal, ela tem que ser específica, tá? Como assim? Você pegou... Qual a sua meta? Ah, minha meta é bater diamante até mês que vem. Calma, você entrou agora. A minha meta é bater ouro. Como você faz isso? Você tem que saber o motivo de você ter essa meta, você tem que saber o que essa meta vai te trazer e o porquê você quer isso, né? Como alcançar essa meta. Então, eu queria que todos vocês pensassem aí, até dia 10, não estou falando até dia 30, até dia 10. Qual é a meta de vocês, pessoal? A pontuação que vocês querem ter total, o nível que vocês querem bater, é 2 mil pontos, 5 mil pontos, 10 mil pontos, ou se você já é ouro, mais que isso, qual é o ponto que você quer bater? Beleza. Aí, uma vez que você determina isso, você tem que saber quem que já está na sua equipe. E é nesse momento em que a mais que acontece. Você tem que saber nesse negócio, fazer uma coisa simples, que se você estudou apenas o CA, apenas o primeiro ano do fundamental, você sabe fazer, que é desenhar a bolinha. Então, você tem que desenhar a bolinha no papel. Todo mundo é bolinha, tá? Pode ser baixo, magro, gordinho, magrinho, louro, moreno, na sua equipe, ela vai ser representada por uma bolinha. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço quando o mês vira é desenhar a bolinha no papel. Júlia, como é que você bateu diamante? Mostrando o plano desenhando bolinha, tá? E ensinando em que fazer o mesmo. Então, ó, uma bolinha aqui sou eu, eu sou a primeira bolinha na minha equipe, tá? Você desenha a bolinha e assim, se você está aqui assistindo Mastermind 10 da manhã, é porque você está minimamente comprometido, né? O que vai mostrar se você está realmente comprometido é o que você vai fazer quando sair daqui. Mas se você está aqui é porque você está minimamente comprometido. E os comprometidos, sabem que se ativar até o dia 10 e fazer VIP 600 até o dia 10 tem coisa boa, né? Se ativar até o dia 10, ontem foi falado, se você não estava, corre atrás aí de ver. Mas quem se ativar até o dia 10 vai ter a semana faixa preta. E é só cara cascuda, e mulher cascuda também, né? Que tem a amarga, que também é incrível. Para quem não sabe, a Margarete Hansler, né? Tem que falar o nome dela devagar, que é difícil. Então falar de uma vez para sair certo. A Margarete Hansler, ela foi junto com a Cristiane Rodrigues, uma das fundadoras ali do Pérolas. Então ela não é qualquer mulher não, minha filha. Ela está lá desde o início e o Pérolas existe também por causa dela. Se não fosse ela, eu acho que a Cristiane talvez não tivesse aberto Pérolas, porque foi muito também criado por ela ali. E essa mulher vai estar com a gente na semana faixa preta aí para a mulherada e para os homens, não precisa nem falar, né? Que são vários ali que são sinistros, os caras são muito bons. Então desenha você e pelo amor de Deus, jovem, desenha você fazendo VIP 600. Não desenha você só com 200 pontos, não. Cobre de você saber vender. Eu, Júlia, quando eu comecei no negócio, eu tinha, acho que um carro para a venda. Eu detestava a venda, eu morria de vergonha. Eu acho que a venda dava até urticária. Eu peguei os meus produtos quando eu tirei meu produto Combo Top e eu tirei o Combo Top eu tirei uma parte no dinheiro e no cartão emprestado. Então assim, eu tinha que correr, né? E quando eu tirei o meu Combo Top eu peguei uma caixa, botei os meus produtos numa caixa e enfiei dentro do armário porque eu olhava para eles e me dava pânico. Eu não sabia o que fazer com aqueles produtos. Eu não sabia como começar a vender. E vocês são as privilegiadas tanto treinamento de venda, né? Começou o primeiro treinamento de venda da nossa equipe foi com a Yara lá atrás que também não gostava de venda porque ela viu a necessidade de fazer um treinamento. Ou seja, era uma pessoa que não gostava de venda treinando toda a minha equipe que a maioria não gostava de venda porque precisava sair da inércia, né? Então eu peguei os meus produtos e botei todos dentro do armário. Passou 10 dias, teve um almoço de família na casa da minha sogra ela chamou dois amigos dela. Eu peguei os meus produtos o We Party e o Grace Midnight botei aberto na estante da sala dela e não falei nada com ninguém. Minha sogra que fala pra caramba, falava pra caramba pegou e falou assim ó, olha esse produto aqui o pessoal viu e falou nossa, bonito, cheiroso eu quero, eu também quero eu também quero eu vendi três perfumes um deles aberto na mesa do almoço antes do almoço começar só pelos produtos gente, porque sinceramente eu não fiz nada não fiz nada eu só botei na estante, né? E aí eu olhei e falei caraca, o negócio vende mesmo eu tô aqui 10 dias perdendo dinheiro, né? E daí como que eu fiz pra destravar o meu medo de venda? O famoso kit itinerante sacolinha o nome que vocês queiram dar eu morava num prédio de 200 apartamentos tinha acabado de me mudar pra lá não conhecia ninguém tinha casado recentemente tinha um ano de casada quando eu comecei o negócio morava num prédio de 200 apartamentos morrendo de medo de venda e aí eu ouvi uma imperial da Rinodê falando num vídeo do kit itinerante botei até eu lembro que eu botei na sala aqui da casa que eu tô na casa da minha mãe pra minha equipe toda eu ouvi falar desse negócio porque destravou tanto a mim que depois de um tempo eu botei pra minha equipe toda eu ouvi e o que é o kit itinerante? você bate na casa do vizinho e fala oi fulano, tudo bom? e era mais pura verdade que eu era nova no prédio eu sou nova aqui na região recentemente eu comecei a trabalhar como representante comercial de um grupo de marcas e eu queria te dar um presente eu acho que você vai gostar de me ajudar você poderia me ajudar? como? simples, eu vou deixar uma sacola aqui com você com cinco produtos abertos você experimenta por dois, três dias totalmente de graça e no final me dá um feedback do que você achou e ainda ganha um brinde cara, todo mundo aceita um em dez não querem a sacola e dois em dez ou um em dez não compram nada a média é de 80, 90, 100 reais de venda por kit tem um que vai comprar uma luvia de silicone tem outro que vai comprar três perfumes num kit e assim eu destravei a minha venda por quê? eu não tenho vergonha de falar a minha vergonha era de pegar o produto demonstrar passar realmente por vendedora sabe? não era um preconceito era uma vergonha mesmo não sabia como fazer e assim eu me destravei então você enfia o produto na casa do cliente mete o pé depois só volta pra buscar e você vai sair com dinheiro era isso que eu fazia foi assim que eu me destravei tá? e agora você já se desenhou aí com o VIP 600? você vai desenhar a sua equipe quem já tem na sua equipe? tem o João tem a Maria tem o José eu vou desenhar aqui o meu vai desenhando de vocês dessa maneira aqui puxando as perninhas desenhando o bolinho embaixo tá vendo? desenhando a bolinha embaixo aí no seu primeiro nível ali embaixo de você vai ser toda a sua lateralidade quem você já chamou pro negócio e aí se você fala assim Júlia, mas eu não tenho equipe comecei agora então desenha as bolinhas assim, ó pintadinha a bolinha pintadinha quer dizer que é um novo na sua equipe é assim que eu faço porque não tem nenhum nome pra você botar dentro quem tem nome você coloca a inicial dentro da bolinha aí você coloca lá se a pessoa é um VIP 600 se a pessoa é só faz 200 pontos você coloca, ó por exemplo na minha equipe a Maria do meu direto é com M, né? aí eu botei um M aqui VIP 600 botei um J aqui 200 e uma perninha nova então eu bati mais ter mês passado o que é que eu preciso fazer esse mês? eu tenho que ser VIP 600 até dia 10 eu tenho que puxar essas duas pessoas da minha equipe a serem VIP 600 até dia 10 ou no mínimo estarem ativas se elas estiverem com dificuldade ali de vender o combo e tal também não não empurra o VIP 600 ela tem que decidir fazer você só vai instruir e você tem que abrir ali linhas novas pra você confirmar no mínimo o seu Master até o dia 10 mas sinceramente o Master é tranquilo gente foca pelo menos prata até dia 10 Júlia eu não tenho nível nenhum por onde eu começo VIP 600 e dois combo stops todas as metas da nossa equipe até diamante se você pegar os comprometidos do seu time e colocar todos os meus comprometidos e eu mesma você VIP 600 e tirar dois combo stops até o dia 10 eu tenho certeza que você sabe de nível efeito encascado se todo mundo fizesse apenas esse básico VIP 600 dois combo stops todo mundo aqui terminava o ano como diamante no mínimo todo mundo até quem entrou hoje saia como diamante então a meta da nossa equipe sempre é essa e Júlia esse mês eu só abri um beleza mês que vem VIP 600 dois combo tops Júlia esse mês eu abri três legal mês que vem VIP 600 dois combo tops não é porque tá bom que você vai parar você vai continuar a meta tá isso é o que a gente desenha VIP 600 dois combo tops aqui por exemplo nesse caso eu desenhei duas pessoas antigas da equipe e duas pessoas novas eu abrindo eu sou diamante e nenhum mês eu desenho a minha meta sem ter pelo menos duas bolinhas pintadas abaixo de mim eu sempre desenho como se eu fosse tirar duas combo tops muitas vezes eu consigo às vezes acaba que não consigo mas um mês compensa o outro e assim a gente vai fazendo tá e aí uma vez que você desenha quem já tem na sua equipe o que é que você vai fazer teve gente aqui o Ian a Andresa escreveram que a meta deles era prata né pra esse mês bora Andresa a Andresa da minha equipe prata tá dia 10 acredito ficou perto né esse mês agora então o que que você vai fazer você vai pegar os 5 mil pontos se for prata ou a pontuação que for que você tá pensando e você vai diminuir pelo que você tem de recompra então você vai diminuir pelo seu VIP 600 ou pelo seu VIP 1000 a minha meta esse mês é VIP 1000 mês passado eu consegui esse mês eu quero fazer de novo então você vai pegar menos a sua pontuação pessoal e a pontuação de toda a recompra que você tem na sua equipe e aquilo que sobrar você vai dividir por quanto vale o combo top agora até dia 10 a gente tá em promoção se você não sabe acorda pra vida que a promoção já tá rolando desde ontem de manhã até dia 10 o combo top tá valendo 1800 pontos não é 1200 é 1800 como o meu marido fez a conta ontem você pode diminuir acho que 3 combos ou 2 combos pro seu ouro se você quer bater ouro pra você ter ideia do quanto essa promoção tá ajudando então corre porque o que você fizer até o dia 10 vai determinar todo o seu mês sem sombra de dúvidas é o momento de você impulsionar de você puxar os ativos de você tirar combo porque a diferença vai ser assim absurda teve uma linha minha do Matheus e Maiar até parabéns pra eles aí que eles saíram de consultor no início do mês bateram master bateram prata com a promoção do início do mês passado final do mês eles ficaram por isso aqui do ouro a pontuação dele explodiu ou seja uma pessoa sair de zero pra quase 10 mil pontos em um mês porque eles aproveitaram até o dia 10 mais da metade da pontuação deles veio até o dia 10 então eles souberam aproveitar a promoção e todos vocês tem que fazer isso aproveitar a promoção tá então então é isso exemplo 5 mil menos minha ativação ativação no meu time sobra 3 mil exemplo vocês vão pegar 3 mil dividir por 1.800 Julio então eu tenho que tirar aqui um top e um super plus ou dois tops arredonda sempre pra cima tá e aí o que você vai fazer o quanto ficou faltando de combo pra você chegar a pontuação que você quer você vai dividir entre seu volume pessoal e o volume pessoal da sua equipe então desenhar um exemplo aqui tá fazer um exemplo novo aqui todo mundo desenhou aí o de vocês ó ó eu sou uma pessoa nova entrei agora tá tenho meus 1.200 pontos guardados exemplo e vou fazer mais 200 de ativação vai dar 1.400 tá e aí eu vou ter que abrir a calculadora né gente porque eu tô sem calculadora como é que eu vou desenhar isso com vocês peraí eu vou desenhar um ouro logo pra poder fazer uma conta legal que o prata a conta vai ficar muito pequenininha então o ouro eu quero 10 mil pontos eu já tenho 1.400 meu meu 1.200 guardado mais minha ativação falta fazer 8.600 eu vou pegar 8.600 e eu vou dividir por 1.800 8.600 dividido por 1.800 deixa eu apertar o igual pra ficar grande vai dar 4,777 7.8 ou seja 5 combos tops o que que eu vou fazer eu vou desenhar aqui na minha configuração 5 combos tops nesse caso eu tô sozinha ou seja se você entrou hoje se cair 5 pessoas na sua equipe você é ouro final do mês tá então ó o que que eu posso fazer aqui exemplo vou desenhar um exemplo pra vocês do que você pode desenhar aí 5 combos eu posso abrir 3 frentes e alguém na minha equipe abrir 2 frentes tá então é assim que a gente desenha tá você é uma média que a gente tem que a cada 3 pessoas que entram no negócio uma delas pega pra fazer forte uma acaba ficando só pra venda uma faz um pouquinho e vai crescer aos pouquinhos ou desiste enfim em média cada 3 pessoas que você cadastra uma faz com muita força então não espera que poxa eu cadastrei meu melhor amigo cadastrei meu padrinho de casamento cadastrei a minha mãe nossa são 3 pessoas próximas a mim eu vou arrebentar todo mundo vai colocar 2 combos esse mês vou bater safira gente não é assim quem a gente menos espera às vezes chega diamante 3 meses o Iago tá aí pra provar e aquela pessoa que a gente mais espera que vai bombar às vezes o primeiro não que ela ganha ela já se frustra e sai do negócio então colocar 3 pessoas é uma segurança de você saber que pelo menos uma vai vingar então esse daqui é um exemplo você simplesmente desenha a bolinha de novas pessoas embaixo de você ou de quem tá comprometido na sua equipe e aí depois você olha você pega quem já tem uma equipe maior acaba fazendo um alinhamento com a equipe deles e aí fulaninho chegou pra mim e falou que quer bater prata até o dia 10 beleza eu vou chegar com ele e vou desenhar a meta com ele pra ele aprender a fazer o fulaninho da minha equipe quer bater ouro o outro quer bater máster eu vou desenhar com ele ensinar ele como a fazer mas na hora de eu fazer a minha meta eu não vou colocar o ouro do fulaninho o prata do fulaninho e o máster do fulaninho eu vou botar se o fulaninho um que quer bater prata ele é tudo errado ele fizer 3 mil pontos o fulaninho que quer bater máster ele é tudo errado só cadastrar um o outro que quer bater ouro deu tudo errado só bateu prata somando isso tudo quanto vai sair pra mim porque aí eu puxo pra mim a responsabilidade de fazer extra o que faltar pra minha meta você não pode depender da sua meta na mão dos outros você vai desenhar a meta dele otimista no seu mapa de rede a meta dele vai ser pessimista tá agora todo mundo já sabe quem é da minha equipe não se senta mal não mas é assim que a gente faz eu acredito que todo mundo consegue fazer só que você não pode depender dos seus downlines pra você fazer a sua meta então quando você for desenhar a sua você fala assim exemplo vou botar o exemplo da Mayara que foi a última que comentou aqui que é da minha equipe eu sei que ela vai ficar chateada ela chegou e escreveu aí de ouro até dia 10 e aí eu falo não sei aí eu chego aqui na minha e falo assim a Mayara abriu uma frente aí abriu uma outra aqui no pequeno aí o Matheus namorado dela e esse mês ele abriu um frete aí a Andresa abriu uma só ah deu um prata aqui até dia 10 no meu mapa vai estar prata no dela vai estar ouro mas eu sei que ela vai bater ouro ela sabe que eu sei que ela vai bater ouro mas no meu mapa de rede vai estar desenhada aqui prata porque eu não posso ficar dependendo de alguém na minha rede entendido? todo mundo aprendeu a desenhar bolinha linha e bolinha na verdade né senão a bolinha fica solta não foi cadastrada com ninguém tem que ter o CPF então linha e bolinha é tudo que a gente precisa desenhar não precisa de régua nem de compasso pode ser torto mesmo o que importa é fazer o que está no papel tá? prende lá do lado do seu mapa do seu quadro dos sonhos prende lá as suas bolinhas do mês e todo dia olha como é que eu estou fazendo estou conseguindo? estou alcançando? estou perto? tá? beleza e aí isso tudo a gente tem que desenhar em meta diária quem é do meu time já está cansado de ouvir isso qual sua meta diária de ligação? qual sua meta diária de convite? qual sua meta diária de plano? porque se você chega e fala assim poxa eu tenho eu quero bater prata né são três combos até dia 10 caraca eu tenho que mostrar 30 planos parece muito mas será que 30 planos é muita coisa? será que você mostrar 3 planos por dia é muita coisa? sabendo que tem sistema da equipe sabendo que você pode fazer caseiro online né a gente vai falar mais disso agora também então você tem o sistema da equipe que você pode se convidar 3, 5 de uma vez 3 passa a não ser muita coisa beleza só que você tem que destrinchar por quê? o resultado final é o plano é o combo só que você tem que ir de frente para trás o que eu preciso fazer para aquele combo ali sair? como eu falei em média 10 planos um combo cada um tem a sua média tem gente que vai precisar mostrar 20 para sair um combo tem gente que vai precisar mostrar só 5 tem gente que no primeiro já sai combo porque vai muito da sua credibilidade diante do negócio da sua confiança com aquela pessoa varia de muita coisa a pessoa está buscando isso é a principal variável a pessoa está buscando algo para a vida dela então isso tudo junto é que vai determinar se a pessoa vai entrar ou não porém a média é essa 10 para 1 e não negocie no meu último treinamento eu até falei todo mundo sabe que existe a lei da gravidade que se você se jogar no prédio você vai cair se existe a lei dos números confie na lei dos números também meu filho ninguém vai se jogar de um prédio então ninguém deixa de dar plano se você sabe que você é só da plano que cadastra mostra o 10 que entra 1 então 10 planos beleza para mostrar 10 planos quantos convites eu preciso fazer aí também com o tempo você vai encontrar a sua média a mesma coisa o cara não vai ter a sua média porém em média 50% acaba furando a pessoa diz que vai e não vai no online também Júlia mesmo sem trânsito sim brasileiro é uma coisa então assim metade acaba não indo e às vezes não é nem culpa da pessoa às vezes a internet está ruim a luz está ruim acontece dela não conseguir às vezes não é nem por mal então não fica com ódio daquela pessoa que não foi tenta entender o primeiro motivo que às vezes ela teve motivo para não se conectar então metade acaba furando então se você quer que estejam 3 você tem que ter 6 confirmados legal? só que você vai ligar para as 6 e vocês vão confirmar também depende às vezes a pessoa trabalha à noite às vezes a pessoa está com alguém da família doente existem motivos que podem fazer com que a pessoa não possa ir então eu sempre falo chama o dobro também então eu vou dobrando logo tudo para já não ter erro então assim eu quero que uma pessoa entre eu dou 10 planos então eu tenho que ter 20 confirmados então eu tenho que chamar 40 se eu chamar 40 pessoas num único dia é certo de eu ter ali 10 pessoas vendo o plano ou mais é 99,99% de chance de você ter 10 pessoas ou mais assistindo o plano ou seja tudo que te impede de tirar um combo top ali nos próximos 3 dias é você ligar para 40 pessoas hoje que aí hoje ainda você vai ter 10 pessoas vendo o plano e não é possível que de 10 uma não goste e tenha condições de tirar dentro dos próximos 3 dias corre de cartão e tal e consiga tirar um combo top então tudo que te impede de crescer no negócio é você começar por um telefonema tudo antes vem uma lista e tal mas não é treinamento de 10 passos aqui né antes disso claro que tem a lista tem que saber convidar e tal mas começa por um telefonema se você pegar e ligar e por que que um telefonema? porque se você tem medo de ligar você vai fazer o primeiro vai perdendo medo faz o outro vai perdendo medo então tudo começa com o primeiro telefonema quando você vê que o primeiro deu certo você vai falar caraca deu certo então tudo que acontece pela primeira vez a gente fica eufórico né ontem o Aldair e o Rodrigo riram de mim porque pela primeira vez eu ganhei o bônus antecipado da Rinald aconteceu isso pela primeira vez minha filha estava sendo criança pinto no lixo eu falei Aldair eu recebi dinheiro foi dia 30 só que eu nem vi porque eu não sabia que eu ia receber antecipado pra mim eu só ia receber dia 15 como sempre né sempre foi assim aí quando foi ontem dia primeiro eu abri eu falei caraca eu tô com dinheiro aqui pra caraca enquanto dois dias eu nem sabia gente eu fiquei muito feliz então tudo que você faz você vê dar certo na sua vida a primeira vez você fica extremamente contente então tudo começa por um telefonema o primeiro telefonema vai abrir a porta pros outros tá então essa coisa de você dividir diariamente a sua meta tranquilo todo mundo entendeu como que tem que fazer então não adianta ter sua meta de combo pega sua meta até o dia 10 divide por 10 o quanto você tem que fazer de contatar de convidar e etc eu sei que tem muita coisa que eu tô falando aqui que quem é antigo no negócio já tá cansado careca de saber mas são coisas que a gente às vezes deixa passar um detalhe que quem é novo precisa saber pra chegar no nível que você que é antigo chegou então assim ouça porque a sua equipe vai ver que você tá aqui prestando atenção e vai prestar atenção também e se ela não prestar atenção você vai ter que explicar tudo que eu tô explicando aqui pra ela então aproveita que o sistema é ser empregada ou seja eu hoje sou sua empregada eu estou treinando o seu time então aproveita já falei da promoção de 1800 pontos fechamento até dia 10 e aí você tem que saber os seus porquês porque que eu até falei coloca o seu desenho de bolinha do lado do seu quadro de sonhos porque você tem que saber o motivo de você fazer isso se você não tem um motivo extremamente claro extremamente definido pra você ligar pra 40 pessoas hoje ter 10 hoje no plano tirar um combo top até amanhã por que que eu vou fazer isso gente? pra que que eu vou me dar o trabalho de ligar pra 40 pessoas em um dia se eu não tenho um objetivo se eu não quero mudar de vida se eu não quero ganhar um dinheiro a mais pra alguma coisa eu tenho certeza mais do que absoluta desde a minha primeira semana de negócio que eu não queria desistir desse negócio porque eu me considero a pessoa mais sonhadora que eu conheço sinceramente eu não conheço ninguém mais sonhadora do que eu e persistente também porque não adianta nada sonhar né e não fazer sonhar sem os pés no chão né então eu sou extremamente sonhadora se você perguntasse Júlia qual o seu sonho o meu sonho é todo dia poder dirigir minha Land Rover ter o meu Golden Retriever na minha casa caramelo maravilhoso ter uma piscina ter uma churrasqueira adotar um filho ter um filho biológico dar uma casa pra minha mãe pagar plano de saúde dos meus avós é tanto sonho mas é tanto sonho que eu não vou parar de trabalhar nunca gente é muito sonho que eu tenho então assim eu sei que eu nunca vou sair desse negócio e você tem que ter isso não importa se o pessoal lá fora fala você tá maluca Júlia imagina se você chega você é professora você é dentista você é não sei pensa aí qual é a sua profissão se você chega pro seu colega de profissão e fala assim a minha meta de vida profissional é tá ganhando como imperial diamante cem mil reais por mês só de lucro daqui a cinco anos imagina a cara que essa pessoa vai fazer pra você gente ninguém vai entender nada como diz a Yaga não vai falar que você é maluco ninguém vai entender tá doido quem ganha cem mil reais hoje em dia a gente conhece um monte de gente mas quem tá lá fora não conhece então assim a sua meta ela por mais que seja usada pra quem tá lá fora você tem que acreditar nela até o final porque se eu falasse pra minha gerente lá da indústria farmacêutica que eu estagiava que em um ano e meio eu ia tá ganhando o mesmo que ela ela ia falar jura você tá louca você nem vai tá formada então assim eu falo um idioma que é o português alguma coisa do inglês e o espanhol eu tô tentando né ela já fala esses três idiomas muito melhor do que eu eu só termino a faculdade ano que vem ela já terminou há alguns anos ela tem MBA eu não tenho e se você for ver o bônus de diamante é o quanto ela ganha a diferença é que ela vai pro México a trabalho com o patrão mandando e ela tem que deixar o filho dela com alguém correndo eu vou pro México a trabalho se eu quiser quando eu quiser se eu quiser pra trabalhar com quem eu quiser então essa é a diferença da nossa vida hoje então gente a sua meta vai ser usada sim pra quem tá lá fora e tem que ser mesmo tá e se você não tem um motivo definido você não vai fazer nada disso que você desenhou no papel vai ser um papel que no final do mês você pode pegar e jogar fora porque não vai acontecer você tem que ter um motivo extremamente importante tá pode ser um motivo só um de cada vez que seja mas tem que ser um motivo que te move tá e se só você pensar nele não te mover coloca na porta do seu armário coloca na frente da parede que você acorda coloca na frente do vaso coloca qualquer lugar que você vai ficar vendo mas coloca esse negócio em algum lugar você tem que ver tá e aí o que mais você precisa fazer além de desenhar a sua meta ter os seus sonhos definidos fazer as atividades geradoras de renda diariamente com constância além disso tudo o que mais você não pode negociar de jeito nenhum sistema nenhum tipo de sistema Julia Mastermind é todo dia eu preciso estar todo dia se você não trabalha no tradicional no horário do Mastermind se você tá vivo respirando você precisa assim a gente não é chefe de ninguém eu acabei de falar que eu sou empregada de vocês eu tô ensinando vocês então ninguém que é chefe de ninguém eu não vou obrigar ninguém a estar no Mastermind mas de verdade os seus sonhos eles têm que ser o suficiente pra te fazer querer estar no Mastermind todo dia não é assim ai que saco mais o Mastermind é não eu vou estar no Mastermind porque lá eu vou aprender o que eu preciso fazer pra mudar de vida às vezes 95% do que eu vou falar aqui pode não te acrescentar em nada mas 5% é aquela chave que vira pro seu próximo nível às vezes você fala caraca era isso aqui que eu tava errando caraca eu tava fazendo esse cálculo errado caraca eu tava falando isso no convite errado ou poxa meus sonhos eu não desenhei essa coisa no meu quadro de sonhos que eu achei que era usada demais às vezes é uma coisa que a gente fala que muda o seu game completamente quantas vezes a gente assiste um TPS de 5 horas a gente ia pessoalmente isso aí é elétrico porque só a energia do lugar já movia pra caramba mas você olhava pra tudo que você anotou no caderno e falava caraca tudo isso que eu anotei aqui eu já sabia por que eu não tô fazendo então às vezes você precisa ouvir de novo e de novo e de novo e anotar se você é uma pessoa que esquece face das coisas escreve eu nem sei quantos cadernos eu uso por ano pra anotar treinamento porque eu tenho uma cabeça péssima mas sempre que eu vou dar algum treinamento eu olho os meus cadernos folhei e falo o que foi importante desse, desse, desse faço meu compilado e passo aquilo que eu acho que é importante pro momento então assim é muito importante você ter anotado tem um ditado aí que eu não sei falar direito mas acho que vale muito mais um pequeno lápis do que uma grande mente um lápis pequeno do que uma mente grande um negócio assim então anota anota porque a gente precisa estar anotando e sistema é inegociável tá então se a sua equipe separou algum 10 passos pra hoje ou pros próximos dias esteja nos 10 passos Júlia eu já sei lista, convite plano defini minhas metas me comprometer acompanhamento fechamento já sei fazer isso sabe legal mas esteja lá pra você aprender e ensinar sabe legal mas você tem que ser exemplo pra sua equipe sabe legal mas alguma coisa pode mudar a sua chave então assim esteja em todos os masterminds todos os 10 passos todos apenas tudo que você puder estar você esteja se me falassem no meu início do negócio Júlia você precisa estar todo dia eu falava ih ferrou porque eu não podia eu não fazia vocês viram que eu falei logo no meu início aqui que eu só podia estar pessoalmente em sistema quinta noite sábado de manhã só sábado da tarde eu criava o meu próprio sistema caseira na casa do meu sogro e nos outros dias eu não conseguia eu não tinha tempo eu ia dormir duas da manhã e acordava às cinco e meia da manhã eu não tinha como não tinha tempo porém 15 minutos de cada almoço meu no horário de trabalho eu estava fazendo convite pra poder na quinta noite sábado de manhã ter gente então eu me adaptava quando eu estava na van indo pro trabalho 15 minutinhos ali eu escutava áudio via vídeo pra me capacitar no negócio antes de dormir que fosse cinco minutos e caísse de sono em cima do livro mas eu li alguma coisa do negócio então a gente ia se adaptando o tempo que eu tinha e podia eu estava então quando eu falo pra você assim esteja em todos é em todos os que você pode não fala assim ah vou parar de ir no mastermind porque ela falou que eu tenho que ir todos ela nem conhece a minha vida não gente é em todos que você pode você é dono do seu negócio pelo amor de Deus não precisa ficar de mimimi não você pode você esteja você não pode você não esteja você sabe o que você pode o que você não pode fazer tá bom e negociava o sistema o VIP 600 também já falei primeiro você depois sua equipe alguém escreveu aqui não sei se foi o Giovanni isso serve não só pro treinamento mas pra VIP 600 e pra tudo desse negócio então é primeiro você depois da sua equipe então desenha sua bolinha com o seu VIP 600 e se cobre realmente ah Júlia mas eu estou vendo aqui que o meu prata vai fechar mesmo se eu não puxar o VIP 600 acho que eu vou deixar o VIP 600 pra mês que vem não não faça isso seja VIP 600 imagina os seus downlines tendo mentoria com o Evandro Vian e você de fora com o número 1 da América Latina imagina todo mundo postando no grupo flyer de VIP 600 e você não posta a sua equipe vai ver e aí o que vai acontecer em vez de a sua equipe olhar pra você ela vai olhar pro líder acima e aí quando o seu downline bater máster bater prata bater ouro ele não vai agradecer a você ele vai agradecer ao líder acima como você vai se sentir e de quem vai ser a culpa vai ser seu downline não vai a culpa vai ser sua você vai se sentir bem por isso ter uma equipe que não te olha como liderança não enxerga você como alguém que eles se espelham então de verdade as pequenas coisas são notadas não ache que aquele downline que olha pouco grupo não vai perceber que você não tirou foto tirando produto de viciência da sua franquia porque ele vai ele pode olhar pouco grupo mas ele repara essas coisas até porque o nosso nível de crença tá totalmente ligado aquilo que a gente faz e vice-versa então ele vai ver poxa por que que eu vou colar nela que não faz o básico se eu posso colar em outro ali que demonstra muito mais brilho no olho muito mais crença porque tá com a pele no jogo porque tá fazendo se você pega produto você vai vender por que que geralmente não são todos por que que geralmente quem tira o combo top é que cresce mais rápido e não desiste porque meu filho você tem produto ali e você tá sem dinheiro e tá com produto você tem que fazer acontecer você tem que mostrar o plano e você tem que vender quem investe 500 reais nunca vai tá mais comprometido do que quem investe 1.200 reais claro se a pessoa tem 1.200 sobrando e o outro não tem os 500 ok mas se são duas pessoas que correram atrás de ter o dinheiro duas pessoas que não tinham uma correu atrás e conseguiu 500 a outra correu atrás e conseguiu entrar com os 2.200 gente quem correu atrás e conseguiu do top vai tá mais comprometido e é assim que você tem que fazer com o seu VIP 600 também graças a Deus é só um combo né por vez eu não preciso tirar combo todos os meses mas o VIP 600 é uma forma de você se cobrar também de sair da inércia então é muito importante tá e duplicação tudo é duplicação já foi falado várias e várias vezes essa frase aqui não importa o que você faz não importa o que deu certo pra você importa o que é duplicável eu me molhei aqui com o meu chá gente por isso que eu parei e olhei aqui rapidinho pra mesa que molhou aqui então não importa o que você faz e deu certo pra você importa aquilo que você faz e que é duplicável pra todo mundo você tem que fazer algo que seja plausível pra sua equipe toda o Rodrigo falou isso também eu acho no Mastermind dele então você tem que fazer algo que seja duplicável tá bom é isso VIP 600 eu nem sei que horas são deixa eu ver aqui deu 11 horas agora beleza importância dos 10 passos eu já falei de verdade gente 10 passos é você falar que não vai participar 10 passos porque você já viu 10 passos desculpa mas você não entendeu nada dos 10 passos assiste de novo porque se você assiste o 10 passos que fala que você tem que promover os eventos que fala que você tem que estar conectado nos eventos que fala que você tem que ser exemplo pra sua equipe e você não vai nos 10 passos seguintes porque fala que você já teve 10 passos 10 passos fala que você tem que duplicar que você tem que ser o duplicador do seu time você não entendeu nada do 10 passos você às vezes tem que assistir mais 10 passos do que o seu download que não assistiu porque quando a gente estuda uma matéria vai fazer uma prova e você repara caraca não sei nada dessa matéria o que você tem que fazer estudar a matéria de novo você vai fazer a prova sem saber nada vai se ferrar então de verdade dominar os 10 passos exatamente Março você tem que dominar os 10 passos semana faixa preta já falei mentoria com titã já falei então ativo até dia 10 vários treinamentos incríveis VIP 600 até dia 10 além dos treinamentos incríveis um treinamento mais incrível ainda com o Evandro Viana já expliquei pra vocês também que tava aqui na minha listinha como eu faço pra mostrar esses planos pra quem eu nem conhecia eu chamo pra um bate-papo pra ela entender o meu negócio porque eu vi que a pessoa tem um perfil legal e que ela pode agregar no meu negócio e eu posso agregar pra ela tô batendo papo ela continua interessada eu vi que ela tá gostando vem cá você tem meia hora pra gente continuar conversando ainda agora ou a gente marca uma outra reunião pra te mostrar realmente como a gente faz o nosso faturamento como que você realmente ganha dinheiro com o negócio com a plataforma abro ela aqui pra você ver ela fala pode ser agora beleza tá calipando na hora não, não pode ser agora eu tenho que fazer não sei o que com meu filho eu tô indo pro trabalho pode ser amanhã tá a hora beleza marcou é assim que eu faço no online não precisa de muita burocracia pra mostrar plano não gente pega chama e mostra o plano a pessoa disse sim ou não não vai doer ela tá lá longe de você tá então mostra a brilho do olho pela câmera e vai pra cima é controle do seu time façam isso de agora pra não ficar difícil lá na frente eu tenho uma lista deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês verem a de outubro tá toda zerada que eu não atualizei ainda do dia primeiro que eu tava morrendo solo mas eu já deixei tudo zerado pra só botar os números aqui deixa eu abrir cadê o grupinho que eu tenho aqui que eu tenho um grupinho com o Rodrigo pra jogar nossas coisas que quem faz em casal tem que se preocupar com isso né então o que que eu faço aqui se estão conseguindo eu tenho que tirar a luminosidade né ou é aumentar nunca sei ok tirei tanto que eu não tô nem vendo mais um de aumento a luminosidade foi aqui eu tenho essa listinha tá escrito setembro 2020 aí são todos os meus diretos né que não tem rede ainda e aí quem tem rede eles vão botando a rede deles embaixo e aqui gente a minha rede é maior do que de muitos de vocês que estão aqui e eu tenho nome de todas as pessoas do meu time sejam pessoas que só revendem sejam pessoas que só consomem ou sejam pessoas que mostram um plano e querem crescer no marketing se for alguém constante ali em recompra se é alguém que se ativa a cada cinco seis meses eu não ponho na lista não eu tiro e se acontecer dela se ativar eu coloco aqui de novo mas eu já começo um mês com uma lista com todas as pessoas que costumam se ativar do meu time VIP 600 ou não que tiram combo ou não dividido em linhas e eu vou controlando a cada dois três dias eu vou controlando e vou atualizando e passando a limpa pro meu WhatsApp nesse grupinho quanto que cada um tem e do lado eu vou colocando por exemplo a pessoa que se ativou eu coloco um checkzinho verde do lado da pontuação dela a pessoa fez VIP 600 além do checkzinho verde eu coloco um negocinho douradinho que tem lá e se for combo eu coloco o desenhozinho do top então eu sei sem olhar o VOR direito eu sei ali rápido na mão aqui pelo WhatsApp mesmo eu sei quantos combos caíram quantos pequenos quantos médios quantos grandes quantos VIP 600 eu tenho de combo fora de combo quantos ativos eu tenho e no final eu tenho somatório então aqui eu tenho o somatório tá Adelson tá certo aí pra vocês ou tá duplicado tá certo? aqui eu tenho o somatório de quantos pontos eu tô fazendo o bônus que eu tenho a qualificação que eu tô que eu tô batendo se o binário tá ativo ou não quantos ativos quantos VIP 600 considerando ou não como top e como super plus quantos ativos parciais quantos combos tops e desses quantos são de migração e último o número de graduados inclusive eu porque no VOR quando mostra lá número de graduados não tá contando com você mesmo tá? se você não sabe então eu sempre coloco inclusive eu que é pra eu saber que eu já tô contando comigo pra não ir perdendo a conta então quando a gente fala assim saiba os números do seu negócio não é só olhar o PG diário e falar assim ah eu fui de 2 mil pra 5 mil de um mês pro outro não seu número de ativos aumentou seu número de pessoas qualificadas seu número de VIP 600 porque isso mostra que você tá construindo uma equipe sólida e se você é alguém que trava em PML coloca aí se travou ou não em PML coloca esses detalhes pra você saber eu graças a Deus nunca travei em PML a única vez que eu quase travei o meu downline bateu o mesmo nível que eu naquele mesmo mês mas aí eu bati tipo horas depois e destravei e foi tudo certo então isso já tem sei lá eu tinha 6 meses de negócio então desde então eu abro várias frentes pra não travar em PML mas se isso é um complicador pra você se linha qualificada é um complicador pra você porque o outro você tem que ter uma linha qualificada safira você tem que ter duas vezes qualificadas então quando você for desenhar o mapinha que a gente desenhou aqui você tem que se atentar a isso você não pode ser ouro cadastrando 5 a 5 você tem que ter pelo menos um master no time então isso são detalhes que você tem que saber tá? se você não sabe quais são os pré-requisitos pra você bater os seus níveis fala aí com o seu diamante com o seu ouro com o seu safira mais próximo e pergunta a ele ó essa configuração de rede que eu desenhei aqui eu bato realmente o nível que eu quero eu travo em alguma coisa qual que é a PML a pontuação máxima que eu posso puxar de uma única linha pra eu bater meu ouro no caso do ouro pra quem não sabe é 6 mil pontos você tem que fazer 4 mil extra no caso do prata são 3 mil e 500 pontos 1.500 você tem que fazer extra se você não abre um combo extra caso você tenha uma linha só não adianta aquela linha fazer 5 mil pontos que você não é prata tá? e o seu VIP 600 ajuda muito nisso porque as vezes você pode não conseguir abrir uma lateral mas você é VIP 600 se você tem VIP 600 na lateral as vezes você confirma sem abrir frente o seu prata trabalhando com alguma linha ali então o VIP 600 também ajuda muito nisso tá? então eu anoto tá? isso tudo e eu vou atualizando porque isso é muito importante principalmente quando você tem uma equipe grande e é legal porque quando você vai ficando com uma equipe maior como eu separo em linhas eu consigo ver qual é a minha linha A minha linha B minha linha C ou seja qual é a minha linha que produz mais que produz mais que produz menos e se uma linha ultrapassa a outra eu já sei eu falo opa esse mês eu tenho que ajudar essa pessoa aqui que ela tá ficando pra trás então eu consigo ver o tempo de negócio e é certeiro certeiro qual a rede que mais tá dando plano qual a rede que os meus online estão puxando mais pra eles e deixando menos comigo é sempre a rede que acaba fechando mais pontuação mês passado foi legal que eu tive umas linhas que fecharam super próximas e eu pude ver que tava assim bem próximo mesmo eu falei esse mês agora eu vou saber em quem que eu vou falar no mês que vem nesse mês eu tenho que continuar colando todo mundo tá todo mundo perto tem que puxar todo mundo pra cima então isso ajuda demais 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 então se quem não pegou o que que eu anoto o quanto é o meu PG o meu a minha bonificação o meu bônus qual a qualificação que eu tô confirmando se eu tô com binário ativo ou não porque isso é uma informação importante muita gente perde muito dinheiro por não tá com ativo com binário ativo e gente a maioria do que tá aqui na sua página inicial do VO você consegue ver Júlia não sei mexer no VO dá uma fuchicada tira aí 10 minutos abre o seu VO vai lendo o que tá ali vai abrindo ali mapa de rede pontuação pontuação de grupo pontuação de área tudo VIP 600 vai abrindo ali cada coisa que tenha no menu e vai vendo o que que daquilo ali é importante pra você vai sabendo mexer eu uso muito a ferramenta de VIP 600 porque na ferramenta de VIP 600 eu não preciso ir lá no mapa de rede e ficar abrindo cada linha pra saber quanto cada pessoa tá fazendo pelo VIP 600 eu consigo ver exatamente a pontuação que cada pessoa da minha equipe tem só cuidado que ali não parece promoção vai aparecer 1200 pontos em vez de 1800 então no VIP 600 você tem que saber quem entrou por isso que é legal você manter sempre atualizado essa listinha aqui que eu mostrei pra vocês no WhatsApp porque se não vou chegar dia 30 pra fazer essa lista e mas fulano entrou com de 1800 ou com de 1200 e aí eu vou ter um trabalhão de lá no mapa de rede ficar esmiuçando quanto que tem de ponto extra e tal então uma dica já vai em rede gestão de rede VIP 600 ali você acompanha toda a pontuação que cada pessoa da sua equipe tem e se você acompanhar direitinho você vai saber quem foi antes ou depois do dia 10 pra você saber se tem ponto extra ou não anote também número de ativos VIP 600 ativos parciais combos ou migração e o número de novos graduados tá eu nem põe novos graduados eu põe graduados no modo geral que aí de um mês pro outro você já sabe quantos tem ali a mais né novos isso eu anoto aqui mas eu tenho um caderninho que eu anoto quantas pessoas da minha equipe se conectam em cada mastermind em cada 10 passos quantos convidados tem em cada sistema tudo isso eu anoto e eu anoto com o nome da pessoa tá eu não me dou eu não falo assim por exemplo a Mayara que comentou aqui rede da Mayara teve 7 conectadas no sistema não eu coloco Mayara teve X Andresa teve X Mateus teve X Israel teve X então assim eu sei o nome e eu sei quantos convidados cada pessoa da minha equipe tem em cada sistema Júlia você faz aula da faculdade a noite faço mas eu entro lá tiro um print vejo quem tá quem não tá vejo no grupo quem colocou que tem convidado e anoto no meu caderno mesmo que eu não possa estar ou o Rodrigo anota por mim eu coloco tudo no caderninho também isso aí minha da online maravilhosa né gente tem que duplicar pelo amor de Deus eu tenho muito trabalho dupliquem aí o trabalho que eu tenho pra vocês terem um pouco de trabalho também gente eu tô chegando ao final vou beber aqui um pouquinho de chá que minha garganta já começou a doer e no caderninho eu anoto também meu pp o quanto eu vendi deixa eu olhar aqui no caderno se eu tenho alguma coisa que eu anoto que eu esqueci de falar eu anoto um quadrinho no início do mês e aí eu anoto um quadrinho no início do mês aí vou fazendo todas as anotações abaixo chega no final do mês eu volto e passo pra cá um lado é o que eu esperava o outro lado é o que de fato eu fiz e aí depois eu coloco a porcentagem se eu atingi se eu não atingi então ativos até dia 10 e ativos até dia 30 pp pg lucro de venda bônus e o resto foi aquilo tudo que eu já falei mesmo é isso aí deixa eu ver se faltou falar alguma coisa pra gente poder encerrar o nosso mastermind de hoje eu acho que eu falei tudo e aí pra gente encerrar deixa eu ver aqui se tá na agulha eu sei que você me respondeu mas eu não vi show a resposta foi show então tá show gente é contigo mesmo tá ele já sabe já tá catando aí que eu tô vendo brilhando a telinha na cara dele então gente antes de finalizar eu queria a gente nunca pode sair de um sistema sair de um evento sem promover o próximo evento o próximo sistema né claro que esse talvez não seja o próximo você vai ter aí durante a semana alguns outros mas eu preciso promover pra vocês muito forte muito forte porque é o evento que mais cadastra mas Júlio que mais cadastra não é plano não? não esse é o evento que mais cadastra esse é o evento que mais levanta a sua crença esse é o evento que a gente mais chora mais se emociona esse é o evento que a gente mais vê que o nosso esforço não é em vão é o evento em que mais tem gratidão das pessoas que enfim é o meu evento preferido sem sombra de dúvidas é claro que a gente não pode viver só dele né toda semana todo dia porque senão a gente não faz as AGRs mas assim a gente trabalha o mês inteiro esperando por esse dia e você precisa estar lá nesse dia e então Adelson passa aí pra mim por favor coloca aí na tela pro pessoal ver show quem vai estar no grand show fala aí no chat quem vai estar no grand show melhor quem vai estar sendo reconhecido no grand show fala aí eu vou estar esse agora eu não bati nível mas olha eu vou ser reconhecida VIP 1000 então deixar de ser reconhecida eu não deixo de algum jeito eu sou reconhecida e do meu time foram seis acho que seis novos graduados então eu vou chorar pra caramba gente VIP 1300 isso aí então já sei que eu não vou falar nada Giovanni já me passou VIP 1500 e pronto só vai aparecer meu nome na tela sempre assim a gente corre meu nome aparece ó eu vou conseguir um dia eu vou ser um dos top 3 da rede do Iago pra falar já aconteceu quando era na época do presencial eu já teve eu não lembro se foi VIP 2500 não me lembro eu fiz alguma pontuação alta lá que foi de toda a rede do Wellington e eu fui uma das que falei acho que foram os top 5 da rede do Wellington e eu falei no palco lá do Sul América vou voltar pro topo tô sempre lá no ranking dos 10 do Aldair agora é ir pro ranking dos 10 do Iago pra poder falar também no Grand Show é isso gente isso era o que eu tinha pra falar com vocês ó VIP 600 e dois com os tops o mês acaba dia 10 fechamento já tá perto é dia 10 então corre metas diárias seja exemplo pro time de vocês se conectem em tudo e se vocês fizerem o que eu falei aqui eu sei que tudo que eu falei aqui foi muito básico eu não falei aqui nada de difícil pra mostrar pra você que é só fazer o básico mesmo que você chega a diamante também né o Iago falou aí a gente vai trazer o ouro em pó trouxe o diamante em pó você não precisa fazer nada de diferente do que eu falei nada, nada, nada de verdade esteja no sistema VIP 600 é o básico é só fazer isso que dá certo pra mim foi um desafio porque eu gosto de dar treinamento tendo slide mesmo que eu não leia o slide eu gosto de ter uma base não deu tempo de preparar o slide então foi um desafio foi só na folha uma folha de caderno escrita lápis esse aqui era o meu treinamento o Iago também pegou o Rodrigo de surpresa né segunda-feira eu joguei fora porque se eu mostrasse pra vocês vocês iam rir a folha do Rodrigo ele escreveu aqui Mastermind aí na hora que ele escreveu Mastermind que ele ia fazer o esboço dele o Iago ligou pra ele mandando ele fazer flyer aí foi isso ele escreveu Mastermind ligou a câmera e deu Mastermind foi maravilhoso foi assim então o Iago ele sabe que pode confiar e a gente sempre dá um jeito vai lá Iago passa a bola pra você bom demais quem sabe faz ao vivo como já diria meu amigo Falso Silva bom demais galera quem gostou desse treinamento aí da Júlia isso é experiência bagagem a pessoa cara entrega pra você o melhor a sua equipe ó eu tava escutando aqui o treinamento quando eu tava limpando aqui a bagunça deu tudo certo é e a Júlia cara ela ela falou coisas que tipo ela demorou no decorrer desses três anos do negócio ninguém chegou pra ela e deu isso daqui assim ó o diamante em pó pra ela sabe ela foi errando aprendendo traçava uma meta errada colocava umas paradas erradas de meta e aí falando assim cara não é assim vou fazer sabe a gente foi aprendendo junto e hoje passou pra vocês e a pergunta é por que o seu online não tá aqui entende uma coisa ele é ouvindo de você outra coisa ele é ouvindo da Júlia sabe outra coisa ela te passando isso direto da fonte né pra não ter o telefone sem fio sabe então a sua missão cara é amanhã colocar mais um mais um mais um aqui o máximo de danagem possível ok pra gente bater 140 pessoas não só quando tem um imperial diamante aqui né mas sim quando tem cara o diamante ele tá com a pele no game assim ele vai ensinar até muito mais de certa forma tá então pega essa visão aí bora pra cima o mês começou com tudo tá então se preparem pros oito melhores dias da sua vida agora se eu fosse você eu acelerava tudo porque o que você plantar agora você vai colher até o final do mês beleza galera tamo junto contem comigo bora pra cima valeu que maravilhosa ótimo dia pra vocês e muitos planos beijão tchau tchau valeu galera obrigado Júlia incrível